Se sozinho você estiver e sem alternativa pra escolher Há sempre um caminho mais fácil do que possa parecer Jesus Cristo é a saída Por que você não tenta assim fazer? Ação pra cantar, ação de sogra pra falar Que Cristo apareceu pra me salvar Ação pra cantar, ação pra testemunhar do amor que vem Do Senhor Cristo chega ao ponto de pedir que o venha o testar Mas só basta isso se espontaneamente confiar Que Ele atende na hora certa Ação pra cantar, ação de sogra pra falar Ação pra cantar, ação pra testemunhar do amor que vem do Senhor Ação pra cantar, ação de sogra pra falar E Cristo apareceu pra me salvar Ação pra cantar, ação pra testemunhar do amor que vem do Senhor E vem do Senhor E vem do Senhor Do Senhor Do Senhor Quando eu pensei nos meus dias e sonhos Na vida vazia Sem razão nem porquê Veio Jesus com sua luz sobre mim Mudou meu viver e me fez tão feliz E deste a canção Mostraste a beleza escondida no meu coração Cegaste minhas lágrimas Se foi aflição Se foi aflição Quando tocasse enfim meu coração Quando eu pensei nos meus dias e sonhos Na vida vazia Sem razão nem porquê Veio Jesus com sua luz sobre mim Sobre mim Mudou meu viver e me fez tão feliz E me fez tão feliz E deste a canção Mostraste a beleza escondida no meu coração Cegaste minhas lágrimas Cegaste minhas lágrimas Se foi aflição Quando tocaste enfim meu coração E deste a canção Mostraste a beleza escondida no meu coração Cegaste minhas lágrimas Cegaste minhas lágrimas Cegaste minhas lágrimas Se foi aflição Eu sei que este mundo está bem perto do fim O homem agressivo O homem agressivo destrói o que já não tem Que posição Que posição nós devemos assumir Perante os fatos Que rumos Que rumo seguir Compartilhar Compartilhar Esperança e fé Pra libertar Vamos pensar Vamos pensar Como será abraçar Jesus Quando encontrá-lo Quero beijá-lo Por correr na luz Por correr na luz A vida eterna A vida eterna É o nosso objetivo Por isso devemos Isso devemos Nos preparar É o nosso dia Teu ornação É necessário Se quisermos Se quisermos Jesus No conto Pessoal Vamos Cantar Nos alegrar Vamos brincar, compartilhar esperança e fé Pra libertar, vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-Lo, quero beijá-Lo, oh meu Jesus Lá no céu com Cristo, contando histórias para nós E os anjos a ensinar que não há tristeza, só há o amor Vamos brincar, compartilhar esperança e fé Pra libertar, vamos pensar como será abraçar Jesus Quando encontrá-Lo, quero beijá-Lo, oh meu Jesus Quando encontrá-Lo, quero beijá-Lo, oh meu Jesus Vou morrer na cruz Quando encontrá-Lo, quero beijá-Lo, oh meu Jesus 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 nos deu esta missão O seu amor compartilhar Somente entraremos em missão Se o amor de Deus nos motivar O seu poder nos moverá E assim iremos repartir O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce E a esperança no porvir Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Restaurando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Restaurando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Vós sois o sal da terra Restaurando o sabor e a alegria de viver Vós sois o sal da terra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo inteiro pôde ver O meu Jesus e seu sofrer Então se convenceu Que aquele era o salvador Não era aquela qualquer dor A dor especial Quando penso no que fez Tenho força pra viver É a dor especial Que me anima e dá poder Pra vencer Dor especial Avaliar O que ele fez E faz Pra mim Só me ajuda A concluir Cristo amou E ama A mim Te apelo Pensa Sim Também Te deu a vida E vai Além Só pra te tem Só pra te ter lugar A orgulhar A dor especial Venceu Porque a ele Venceu Porque a ele Venceu Sem 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 Ser Tenho força pra viver A dor especial Tem anima e dá poder Pra vencer Imaginar O céu aberto A nós Nós em Cristo Jesus Quando penso no que fez Tenho força pra viver É a dor especial E me anima e dá poder Tenho a tua vida E me anima e dá poder Cristo vai se orgulhar A dor especial A dor especial Vem ser Porque a Ele você se deu Sim, venha a vida Sim, venha a vida A vida A vida Venha a vida A vida Inovar, venha vida dar! Ó Senhor do meu viver Só contigo vou vencer Tu és sempre luz a guiar meu ser Ó Senhor do meu viver Ó Senhor do meu viver Só contigo vou vencer Tu és sempre luz a guiar meu ser Ó Senhor do meu viver Tu tens a força, a vida e o amor Dá-me Tua proteção Sou Tuas asas eu ergo louvor Ó Deus que me fez com Sua mão Poderoso e grande Deus E sempre os passos meus Por Teu grande amor Vamos dar louvor Poderoso e grande Deus Tu tens a força, a vida e o amor Dá-me Tua proteção Sou Tuas asas eu ergo louvor Ó Deus que me fez com Sua mão Ó Senhor do meu viver Ó Deus que me fez com Sua mão E sempre os passos meus anos Tu tens a força, a vida e o amor Dá-me Tua proteção Só com as asas eu erro louvor Ao Deus que me fez com sua mão Ao Senhor do meu viver Só contigo vou vencer Do exemplo e luz a guiar meu ser Ao Senhor do meu viver Do exemplo e luz a guiar meu ser Ao Senhor do meu viver Fui carregado nas ondas do mal Fiquei seco, surdo, mudo, encerro e tal Porque aconteceu Sentimento horrível me bateu Desesperado então recorri Para aquele que a crime está sempre ali Me estende a mão E me diz meu filho O tom perdão Manso e fiel São qualidades tuas e meu Jesus E muito mais Tens feito para mim Mesmo sem saber Não posso questionar o teu querer Me guarda sempre da vil tentação Provação, perigo, triste decepção Queira me ajudar Queira me ajudar A testemunhar ao meu irmão Que apesar de sentir a pressão Que esperança expectativa Que esperança expectativa Do bom cristão Venha aprender 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 O meu bom Jesus Se defender Se defender Se defender Mãos e fiel São qualidades tuas e meu Jesus E muito mais E muito mais E muito mais Tens feito para mim Mesmo sem saber Não posso questionar o teu querer Mas infiel São qualidades tuas e meu Jesus E muito mais Tens feito para mim Mesmo sem saber Mesmo sem saber Mas infiel São qualidades tuas e meu Jesus E muito mais E muito mais Tens feito para mim Mesmo sem saber Não posso questionar o teu Ou contestar a vontade tua Ou contestar a vontade tua pra mim Não posso questionar o teu querer Mesmo sem saber Mesmo sem saber Mesmo sem saber Ouve Senhor Ouve Senhor A minha prece Eu quero aqui te pedir O Teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer Teu perdão Pois me perdoa, perdoa, Senhor, Te peço com devoção Deste Corrida, morrendo na cruz, eu quero ser Teu, meu Jesus Quantas vezes eu Te deixei, não querendo Te encontrar Quantas vezes eu Te magoei, sem pensar Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar Quantas vezes em meu viver, Te fiz chorar Te fiz chorar Pois me perdoa, perdoa, Senhor, Te peço com devoção Deste Tua vida, morrendo na cruz, eu quero ser Teu, meu Jesus Pois me perdoa, perdoa, Senhor, Te peço com devoção Deste Tua vida, morrendo na cruz, eu quero ser Teu, meu Jesus Eu quero ser Teu, meu Jesus Meu Jesus Teu, meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Eu quero ser Teu, meu Jesus E meu Jesus Esta infindável luta Subir por força e fé Direi a Jesus Cristo Minha vida entregar Proclamar sua vitória E assim todos vão saber Que Jesus desceu a terra Desceu para vencer Louvar Jesus Testemunha do amor Subir ao céu Conhecer o meu Senhor Em oração virei ao lar Virei te adorar Sinto te adorar Adorar o amigo Cristo Que no céu vou habitar Ter esse alma de uma criança Dentro do meu coração Criando esta esperança Vou seguindo em oração Vou dizer-te meu amigo Jesus ama-te também Ele já te deu a vida Porque quero o teu bem Louvar Jesus Testemunha do amor Subir ao céu Conhecer o meu Senhor Em oração Em oração virei ao lar Virei te adorar Sinto te adorar Adorar o amigo Cristo E no céu E no céu E no céu vou habitar Coragem Jesus Loita Se nele confiar E no céu Teremos Cristo Sua luz irá brilhar E no céu E no céu E no céu Louvar Jesus Louvar Jesus Jesus Testemunha do amor Subir ao céu Conhecer o meu Senhor Em oração virei ao lar Virei te adorar Sinto te adorar Adorar o amigo Cristo Adorar o amigo Cristo Adorar o amigo Cristo E no céu E no céu Vou habitar Virei te adorar Com o paro Virei te adorar E no céu Com o paro Senhor, eis aqui Vem com teu Filho a entregar-te o coração Tu que és o Rei deste mundo Vem e ouve esta oração Ó Senhor Jesus, vem habitar no coração Vem morar Vem morar Vem morar Vem completa este ser Com teu Espírito Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Vem morar Senhor, eis aqui Teu Filho a entregar-te o coração Tu que és o Rei deste mundo Vem e ouve esta oração Vem morar 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 Amém. 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 Amém.